O equipamento foi instalado na avenida John Kennedy, a principal que corta todo o bairro do Lar Paraná. E nos últimos dias tem gerado polêmica. Moradores relatam a importância da fiscalização, pois existe muito desrespeito às leis de trânsito no local. Então, o movimento aqui, o fluxo de carro é bastante, né? É o dia todo, não para por ser BR também, né? O que eu vou te falar? É um equipamento bom, né? Vai reduzir bastante a velocidade e vai ajudar bastante também no trânsito aqui da BR, porque é até muito perigoso, né? Tem muitas pessoas que dependem de transitar aqui, né? Sem saber o que é o equipamento, a sua finalidade, se está funcionando ou não, os condutores de veículos que transitam aqui pela avenida estão reduzindo a velocidade, para evitar ser notificado. Mas e a pergunta? O que é esse equipamento? Para o diretor da Diretran, Luiz Antônio Esminca, é um radar. E a instalação foi uma surpresa para ele. Eu também fui pego de surpresa com essas informações que estavam sendo instalados, esse radar ali. E eu procurei o DENIT e os órgãos que poderiam me dar informação. E até então, a informação que eu tenho é que efetivamente vai ser, vai funcionar um radar ali. Agora, o próprio DENIT ainda não me pôde informar a data certa que vai começar a funcionar, e nem o limite da velocidade ainda também não está definido. Mas o que os moradores estão indagando é sobre o limite máximo de velocidade. Placas ao longo da via mostram 30 km por hora. Então, 30 km por hora é uma velocidade bem rígida, né? É bem difícil numa avenida dessa aqui andar 30 km por hora, né? É bem complicado. Uns respeitam, mas a maioria não tem como, né? Por ser trânsito rápido, né? Eu não posso afirmar isso, porque não é uma prerrogativa minha, a gestão do próprio DENIT. Mas, com tanta certeza, ali deve ficar em 50 km, ali, aquela região. Por ser responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, nós procuramos a unidade local. Não fomos atendidos presencialmente. Por telefone, o técnico pediu que encaminhássemos um ofício, com todas as questões e demandas dos moradores. Que até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. Nós continuaremos a fazer as mesmas perguntas que os moradores. Eu já falei com o diretor do DENIT, e ele deve estar com uma informação aí definitiva lá pra próxima terça-feira. DENIT. 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 DENIT.